Olá, eu sou Silvia Rebelo e hoje trajo-te uma meditação guiada com a Chama Violeta para cura e transformação. A Chama Violeta é uma ferramenta divina de transformação. Ela foi-nos dada pelo Mestre Ascenso, Saint Germain. O propósito da Chama Violeta é transmutar o que é negativo para a energia positiva. Vamos fazer a meditação com duas técnicas da Chama Violeta. Uma para a cura pessoal, para a nossa própria cura. E a próxima, vamos invocar a Chama Violeta para a Mãe Terra. Vamos começar. Sente-te numa posição bem confortável. Coloca a planta dos teus pés bem assentes no chão. As tuas costas direitas. Gira ligeiramente os teus ombros para cima e para trás e para baixo. Isso. E agora relaxa todos os teus músculos. Lava agora a tua atenção para a tua respiração. Fechas os olhos. Inspiras. E a tua barriga espalha. Expira. Ela contrai. Vamos lá. Inspira. E expira. Inspira. Calma profundamente. E expira. Até não haver mais ar para sair. Isso. Inspira. E expira. Isso. Isso. E agora pede ao teu eu superior que o manifeste. A chama violeta. Dentro do teu corpo. Podes imaginar, visualizar ou sentir que lá do universo desce um feixe de luz violeta. e entra no topo da tua cabeça, no teu chakra coroa, no teu chakra coroa. Ela desce. Ela desce pelo teu rosto. Ela desce pelo teu rosto, pescoço, pelos teus ombros, braços, mãos e dedos. Desce. Essa chama que abre. Essa chama que abre, mas não queima, o teu corpo físico. Desce, preenchendo todo o teu corpo, passa pelo teu dobro, ancas, pernas e pés. Traz agora, a chama violeta, através do teu chakra cardíaco, no centro do teu peito. Se a chama violeta, gira em torno de ti, envolve o teu corpo físico, o teu corpo emocional, mental e espiritual. Pede a chama violeta para transmutar tudo o que tu desejas que seja mudado ou eliminado da tua vida. Podes usar uma frase que abranja tudo. Chama violeta, transmute tudo e qualquer coisa que esteja no caminho da minha ascensão, em todas as dimensões, em todos os níveis, através de todo o tempo e espaço, passado, presente e futuro. Podes visualizar a energia negativa de transformar-se em um luz divino. Também podes pedir que tudo o que seja negativo seja transmutado em qualidades positivas. Paz, 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 saúde, prosperidade, amor. Paz, 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 a cabeça, percorrendo todo o teu corpo, preenchendo os espaços, os buracos que foram deixados para trás pela energia negativa que transmutas. E agora, novamente, a chama violeta volta a descer pelo topo da tua cabeça e pede à chama violeta que entra através das tuas raízes, nas profundezas de um núcleo da Mãe Terra, preenchendo todo o planeta. Visualizes a energia, a chama violeta a descer por todo o teu corpo e a sair da planta dos teus pés, a sair das tuas mãos, do chacra cardíaco e a entrar no planeta Terra. E pede mentalmente a chama violeta para transmutar toda a energia negativa do planeta. E mentalmente repetes, tanto quanto a lei permita, e em respeito ao livre-arbítrio de todos, que a energia negativa seja transmutada do planeta Terra. Podes imaginar, visualizar, a energia negativa a transformar-se em um núcleo divino, envolvendo o planeta Terra de dentro para fora e de fora para dentro. E mentalmente, repete comigo. Poderosa presença eu sou. Por favor, traga a chama violeta para que se manifeste no planeta Terra agora. Preencha todo o planeta Terra com a sua bela chama violeta da paz e harmonia, de transmissão e liberdade. Que a chama violeta se espalhe em todos os corpos e campos da Terra, envolvendo o corpo mental, emocional e espiritual dela, banhando o nosso planeta com a bela e suave chama violeta. Chama violeta, por favor, transmute toda a energia negativa. O controle indivíduo, a ganância, a corrupção, o egoísmo, a pobreza, a doença, a raiva e o medo da nossa maravilhosa Mãe Terra e de todos os seus habitantes, quanto a lei permita e em respeito ao livre-arbítrio de todos. Amada chama violeta, transforma tudo o que foi transmutado na bela luz e rei rosa do amor incondicional e banhe o planeta Terra com ela agora, preenchendo-o total e completamente, de dentro para fora e de fora para dentro. Adicione agora o raio azul, pálido, suave, da paz, da calma e da harmonia. Visualiza-se o planeta Terra a ser envolvido pelo raio azul, pálido, suave, da calma e da harmonia. De fora para dentro e de dentro para fora. E de seguida, o raio verde esmeralda da prosperidade e da abundância e da vida mortal. E agora vamos selar tudo com a luz dourada da consciência crística. Deixe a luz dourada se unir e fundir à luz rosa, azul e verde, elevando as qualidades de todos aqueles raios a um nível mais elevado possível da consciência crística. E mantém estas cores e os nossos desejos para o céu, na terra e na paz, na prosperidade para todos, eternamente. Obrigado, Deus Pai e Mãe, nossa fonte celestial. Tudo o que é, eu sou o que sou. Este texto foi retirado na página O Segredo. O meu amor e gratidão flowem até ti. Obrigada por passares este tempo comigo. Namastê.